Direto da redação Vamos aqui a um tema que começou ontem, assim, pipocou na mídia inteira ontem, foi assim um barulho enorme com relação ao vazamento de uma informação de que o Rony Lessa, o policial que é acusado de executar a vereadora no Rio de Janeiro, Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes, ele teria feito uma delação premiada. E segundo essa delação, pelo menos o que a mídia apontou, a imprensa apontou aí, o Rony Lessa, ele teria apontado como mandante do crime o ex-deputado e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão. Isso não tem a confirmação ainda, mas foi o que disse o Brazão nega, eu vi várias entrevistas dele negando isso. E eu tenho muito cuidado com essa questão de delação e vazamento de informação, porque a gente não sabe, a gente não tem exatidão, eu não tenho isso por escrito. E o próprio pessoal que faz parte de um movimento pedindo a elucidação do crime está muito cauteloso. A Aniele Franco, que é ministra do governo Lula, ela é irmã da Marielle e ela falou o seguinte, ela declarou que ela guarda o resultado oficial ou os resultados oficiais desse caso para então se manifestar. Porque até aqui o que a gente tem é notícia de imprensa, não é nada oficial. Mas vamos a reportagem de Carolina Pessoa. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse nesta terça-feira em redes sociais que recebeu as últimas notícias relacionadas ao caso Marielle Franco e Anderson Gomes e que a família aguarda os comunicados e resultados oficiais das investigações. Irmã de Marielle, a ministra também afirmou que está ciente do comprometimento das autoridades para a resolução do caso e que não haverá descanso enquanto não houver justiça. A declaração acontece após repercussão na imprensa de uma possível delação de Rony Lessa, réu pela execução do crime. A viúva de Marielle, Mônica Benício, também se pronunciou e disse que vê a possibilidade da delação com esperança, mas sem otimismo exacerbado, já que Lessa tem laços profundos com o crime e a contravenção. Por isso, de acordo com Mônica, tudo que possa ter sido dito por ele deve ser averiguado e respaldado pelas instituições responsáveis pela investigação. A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros em 2018, na região central do Rio de Janeiro. Ambos morreram na hora. O PM reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz foram presos um ano depois, acusados de terem executado o crime. No ano passado, a Polícia Federal passou a atuar no caso, considerado prioridade pelo Ministério da Justiça. Desde então, a investigação teve algumas novidades, como a delação de Elcio de Queiroz, que confessou ter dirigido o carro usado no crime, e a prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões, acusado de ocultar armas pertencentes a Lessa e de outras ações para atrapalhar as investigações. O advogado de Rony Lessa foi procurado para confirmar a delação, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti